Música Tudo bem gente? Nós podemos mudar a nossa realidade? Então o que acontece? Você pode mudar a tua realidade? Pode! Você pode cocriar uma nova realidade? Claro que pode! Mas existem princípios e existem leis que precisam ser respeitadas. Essas leis são a lei da mudança da frequência vibracional, a lei da vibração. Então é necessário com que você modifique a tua frequência vibracional, com que você modifique a tua vibração, para que você possa ter consciência de compreender como o mundo funciona. Então, por onde a gente começa? Com a limpeza mental. Então, a partir do momento que eu limpo aquilo que me impede de mudar a minha realidade, e que me faz estar nesse looping de sofrimento, eu começo a cocriar, independente de profecias, independente de karma, mesmo que você acredite nisso, que eu nem vou entrar em coisas que são crenças, mesmo que você acredite nisso tudo, a mente cria a realidade, a mente cria o corpo, a mente cria a realidade, pensamentos se tornam coisas. E é isso que você vai repetir para você. Então, a tua intenção, o teu desejo, a tua clareza daquilo que você quer, muda a realidade. Permite você cocriar um novo destino. O destino não está programado. Existem infinitos destinos. E é isso que eu ensino no holococriação. O meu treinamento fechado. Lá você estuda. Aqui eu estou apenas te dando uma resposta. Lá você estuda o processo da cocriação. Então, existe um destino que eu estou fadado a viver? Claro que não, gente. Óbvio que não. Você cria o teu destino. A partir desse momento, você escolhe quem você quer ser, o que você quer ter, aonde você quer chegar, e o que te limita, então? O que te limita é a energia vibracional, a frequência vibracional das tuas crenças. A frequência vibracional da tua crença é o impeditivo. Somente isso que te impede. Por que você não tem a casa dos sonhos, o carro dos sonhos? Por que você não tem a profissão dos sonhos? Quanto você quer ganhar? Porque você tem crenças. Crenças é o programa. É o programa que te impede de rodar a programação. Vamos pensar o seguinte, para você entender, tá? Imagina você e um computador. Se você comprar um computador, a máquina, e não tiver o Windows, e não tiver o Explorer, se não tiver o Outlook, se não tiver Excel, se não tiver PowerPoint, ele não serve para nada. Joga no lixo, não tem função nenhuma. Entenderam? Então, em que momento você começa? Quando você baixa o software. É no momento que você baixa o software do Windows, do Outlook, do Instagram, que o computador começa a funcionar. Então, a tua mente funciona da mesma maneira. O teu cérebro é o hardware. E a partir do momento que você baixa a programação da prosperidade, do amor, do ser amada, da alma gêmea, esse é o software. E o software começa a rodar. Só que, atualmente, ela tem um antivírus natural, que é a crença. E ela é perfeita. A crença está ali para te proteger. Então, o software está rodando. O software do Outlook está rodando. Mas ele vai travar, porque ele tem vírus no computador. O vírus vai estar ali o tempo todo te impedindo de rodar o sistema. Por quê? Porque o vírus, a crença, está ali com o positivo para te proteger. Porque a mente, ela sempre vai te levar. Ela sempre vai te levar para o teu ponto de harmonia. Se você, por exemplo, pesa um determinado peso e você emagrece, a mente te leva de volta para o peso. Então, o antivírus é a reprogramação da crença. Então, se você ganhar um milhão na Mega Sena, e tem uma mente pobre, você volta a ficar pobre um mês depois. Você perde tudo. Entenderam? Porque ela sempre te leva ao sistema de autoproteção. Ao sistema de luta ou fuga. A função da tua mente é te proteger o tempo todo. A função da tua mente é te proteger o tempo todo.